Como que eu, como que eu, o que que eu comento? Como é o Java? Zeram Bom, tá absurdo hoje, véi Hoje tá absurdo, p*** Opa E aí com essa maravilhosa Ferrari que a gente começa mais um vídeo, animal aqui na Avenida Europa Se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste e não se inscreve no canal E também siga a gente lá no Instagram, que a gente posta quando vai estar aqui Posta os stories, os melhores stories do dia, é bem legal, arroba do Brasil, tachou? Um, dois, dois, dois O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Por que? Mais uma, a G63 Verde Nossa Mas eu não fiz, eu vou pegar ela Bom, está absurdo hoje, velho Hoje está absurdo Highlight Aí bateu Nossa, velho Olha, não O cara jogou lá para a contramão para não bater O cara jogou lá contra a mão para não bater É nada Não é clickbait? Essa não Então pode trocar de capa? Pode Olha o DS que rixe igual o cavalo É foda, né? A raia abusa, né? Da velocidade Aí quase bateu É piada Nossa, velho Um meme em pessoa Obrigations A baixa Seja E o comum É de Des Rosen Precisamos Inovar Tem Não A rapaziada vocês viram se deu sol os dois entendedores de carro aqui poderoso race japa do brasil me falou me falaram tal tá vindo uma ferrari não acho que é um etios mano se para uma lamborghini caralho para falar merda é um miata aí na hora que chegou aqui deu sol parabéns vocês manjam muito barba está morrendo de inveja de longe é difícil de enxergar o papá Nossa, todo Bob Marley. Eu sou o Jonathan da nova... Nossa, lembra essa música? Nossa, lembra essa música ontem, juro por Deus. Juro por Deus. Eu juro por emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Incrível, a Renegade tá em todas, cara. Em todas. Ah, não. Olha quem tá aí. Uma rachadora. Hello. E aí, amor. Tudo bem? Tudo bem. Ainda bem que eu tenho o seu WhatsApp, né? Olha lá, para no meio da rua. Pouco folgada? Pouco folgada, né? Quase que eu atropelado agora. Quem? Eu. Eu não te vi, Jonathan. Desculpa. Sério? Mentira. Olha. Tchau, viu? Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tá confortável, né? Eu gostei mais dela, confortada, né? Comportada? É, não saiu a selena igual doida. Não, não, não. Toda rachadora. Que mulherão da porra. Segue ela no Instagram. Tem três vídeos que a gente fez. Um da quase 30 que deu com ela. Ele tava com uns 300 mil. Teve um vídeo que eu levei ela pra arrancada. Ela deu benga nos caras. Foi, acho que tá 500 mil. E tem um vídeo dela com toda a história dela. Vou deixar o link na descrição. No meu caso, ele vai deixar os links na descrição. Como que eu... Como que eu... O que que eu comento? Como é, Jabba? Zeramos. Esquece. Poderoso, conta pra nós. O que que a gente faz? Cara, vocês zeraram o game, velho. Na boa. Eu não sei o comentário. Só. Só com o replay com a musiquinha e tá ótimo. Tá bom, editor? Tá bom. Eu não sei o Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele busão que a gente tanto ama, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL